Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Nath Brasil. Hoje pra um vídeo muito legal, gente. Hoje é 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano. Como vocês podem ver ali de fundo, ó, tem várias garrafinhas, algumas com moedas e outras sem moedas. Hoje eu e a Rafa do canal Dicas da Rafa estão iniciando um desafio, juntando moedinha, o desafio das moedinhas, tá? Eu sei que pra muita gente é bem difícil conseguir guardar dinheiro, inclusive pra mim. Mas a gente tem que valorizar as moedas e moeda é dinheiro, tá gente? Então a gente vai começar esse desafio. Quem quiser participar é só colocar nos comentários. Eu quero participar, eu vou participar, porque a gente consegue. Eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue. Eu vou virar câmera e vou falar mais pra vocês sobre desafio. Esse desafio das moedinhas, tá? Então vou virar câmera. Espero muito que vocês participem. É muito bom, gente. É muito gratificante quando a gente consegue bater nossas metas. E mesmo quando a gente consegue juntar moedas, porque moeda ela é dinheiro. Então muitas vezes a gente desvaloriza as moedas achando que não tem valor algum. E cada moeda, cada centavo tem o seu valor. Eu vou virar câmera e vou falar mais pra vocês. Aqui é uma garrafa, ó. Essa daqui era de mate. Pode ser qualquer garrafa, tá gente? Qualquer garrafa. Vocês podem ver ali que tem várias. E aí eu lavei ela, sequei bem, tá? Agora eu vou pegar a tampinha dela aqui. Aqui tá minha pistola de cola quente. Eu vou passar aqui, ó, cola quente em volta de toda a garrafa. E agora eu vou colocar a tampinha. Isso aqui não vai soltar, não vai ter nenhum problema. Se a garrafa estiver seca, bem seca por dentro, não vai oxidar as moedas, não vai enferrujar. E se você colocar em nota, também não vai mofar. Mas a garrafa precisa estar bem seca por dentro, tá bom? Então esse aqui é o primeiro passo. Depois é só esquentar a faca. Não tem como fazer isso aqui na loja. E fazer um furo com a ponta da faca aqui, ó. Eu faço aqui em cima, tá? Eu gosto de fazer aqui em cima porque fica melhor. Quando a garrafa tá bem pesada, tem uma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, olha aqui, ó. Eu fiz o furo aqui em cima, tá vendo? Então é melhor quando a gente faz o furo aqui nessa parte de cima. Então essa daqui já tá, já com as moedas. E agora eu vou iniciar essa daqui. Bom, gente, mostrei pra vocês como fazer o furo na garrafinha. Por que garrafa? Porque a gente precisa fazer com coisas econômicas. Eu comprei inúmeros cofrinhos, porquinhos, como vocês quiserem chamar, minhaeiro. Cada lugar chama de um jeito aqueles de gesso. Comprei de alumínio, comprei plástico. E eu comprava, gente, e isso era jogar dinheiro fora. Porque eu começava a juntar as moedas, começava a juntar dinheiro. Depois eu quebrava pra tirar qualquer coisa que tinha dentro. Há bastante tempo eu junto moeda, tá? Desde 2017, foi uma ideia da minha irmã. Hoje eu junto, ela não consegue juntar. Mas foi ela que me deu a ideia. Ela juntava todas as moedas. Às vezes eu falava pra ela, ai, vamos comprar ali uma bala, um doce lá e não. Vamos guardar as moedas. Então ela juntava bastante. Ela me incentivou muito a guardar moeda. Só que, só o ano passado que eu trouxe pra vocês aqui no vídeo, é... Aqui não, né? Eu trouxe no canal Criacho de Crochê Natália. O vídeo do décimo terceiro da crocheteira que eu havia reunido apenas moedas. Então, todo ano eu tenho já o hábito de juntar moedinhas. Só que o que eu fazia, gente? Eu juntava as moedas assim, ó. E quando a garrafinha estava completa, juntava dois, três meses, eu ia e abria. Então, eu juntava todos, assim, cinquenta e um real, vinte e cinco centavos, dez centavos. Mas quando enchia a garrafinha, eu ia e abria. Então, desde agosto, ó. Essa daqui, ó, foi a primeira que eu comecei em agosto. Eu coloquei viagem Bahia, agosto 2022. No mês de agosto, foi a última vez que eu abri a garrafinha, agosto do ano passado. E eu coloquei como meta viagem. Porque eu tava pretendendo fazer uma viagem pra Bahia. Então, eu coloquei aqui essa fita adesiva e falei, não, agora eu vou juntar e não vou abrir. Aqui tem moedas de um real e de cinquenta centavos, tá? Então, eu optei em fazer essa garrafinha pequena pelo motivo que eu falei pra vocês. Cada vez que enchia a garrafinha, pra mim, já era uma meta alcançada. Eu ia lá e abria. Então, quando eu enchi essa daqui, eu falei, não, eu vou seguir enchendo as garrafinhas e não vou abrir. Porque cada vez que eu enchia, eu abria. Então, eu enchi essa de cinquenta e de um real. Aí, depois eu fui pra essa daqui, que também é de cinquenta e de um real. E eu peguei essa aqui pra colocar moedas de vinte e cinco centavos. E essa daqui, gente, ó, são moedas de dez e cinco centavos. Eu fiz até uma plaquinha ali, ó. É, no comecinho de novembro, pagou acima de cinquenta reais em moeda, ganhou chaveiro de crochê. Por quê? Porque toda moeda que entra aqui na loja, eu levo pras minhas garrafinhas. Então, eu tô ficando sem troco. E aqui é um armarinho, né? Tem muita coisa de armarinho. Então, eu coloquei isso pra facilitar e entrar mais moedas. Aqui, ó, eu peguei um cone vazio ano passado. Mostrei lá no canal Criar de Crochê Natália pra juntar o meu décimo terceiro. Então, eu já tentei de várias formas e nunca deu certo. Só que com as moedinhas dá certo. Meu marido também, ele tem o hábito de juntar. Meu marido já teve uma época que ele juntou com aquele galão de água de vinte litros. Ele juntou seis mil reais. Ele sempre me incentivou a juntar moedas. Então, nessa viagem que ele fez agora no Natal, ele não abriu a garrafinha dele. Ele tá com uma garrafa dessa aqui. Mas, ele não abriu. Porque ele coloca tudo em uma garrafa só. Então, gente, essas aqui foram do mês de agosto pra cá que eu consegui juntar. Essa daqui, ó, ainda falta um pouco, tá vendo? Falta um pouco. Eu vou completar ela. Essa daqui de vinte e cinco também falta. Porque agora eu tô iniciando o ano, né, com novos projetos. E como essa aqui, ó, eu mudei. Já não vai ter mais a viagem pra Bahia. Já mudei os planos no caso do projeto de ampliação da loja. Tem um objeto que eu tô querendo comprar pra minha casa. Então, eu não sei se eu vou abrir elas agora. Hoje é dia dois de janeiro. E comprar com o valor dessas garrafinhas. Ou se eu vou seguir juntando. Junto com as outras que eu vou iniciar hoje, ó. Essas aqui, tá vendo? Eu peguei das pequenininhas, novamente, e uma da grande. Como eu mostrei pra vocês aqui fazendo a colagem, eu colo as tampinhas aqui. E faço o furinho. Essas aqui eu já tinha feito o furinho em casa, ó. Porque eu já vou começar hoje a guardar as moedas. Então, assim, vim aqui incentivar vocês também a juntar moedas. Porque tem gente, como eu falei no início do vídeo, que acha que moeda não é dinheiro. Gente, moeda é dinheiro, tá? Eu já vi vários vídeos. Eu conheço várias pessoas que juntam as moedas. E fazem viagens e compram coisas, assim, com valor alto, juntando moedas. Então, eu junto há bastante tempo. Mas resolvi trazer pra vocês agora. Mas eu já incentivei várias pessoas, várias meninas, que eu falo pelo WhatsApp, pelo Instagram, a também juntarem moedas. Porque a gente consegue. Então, assim, o que eu quero comprar, o objeto que eu quero comprar pra minha casa, eu tenho certeza que com o valor que tem nessas garrafas aqui, eu consigo. Mas eu vou esperar um pouco. E aí, a cada mês, a gente vai estar postando aqui, eu e a Rafaela, do canal Dicas da Rafa. A gente vai estar postando o vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que a gente já conseguiu reunir. E aí, no mês que vem, eu conto pra vocês e mostro se eu abrir essas garrafinhas aqui ou não. Então, comenta aí se vocês acham que eu devo abrir, comprar o objeto que eu quero. Ou se vocês acham que eu devo esperar um pouco mais e ir juntando mais e ver se esse dinheiro vem de outra coisa. Essa garrafinha aqui, eu coloquei, gente, ó. Tá com água porque eu vou fazer um trabalhinho com ela, tá? Não vai ser pra moeda. A primeira garrafinha que eu comecei a juntar foi com uma garrafinha dessa. Porque eu não tinha paciência. Quando eu começava a juntar, que eu via que tinha umas moedinhas reunidas, eu pegava. Aí, depois que eu comecei a juntar nessas aqui, eu juntava. Quando chegava a hora de pagar uma conta de luz, uma conta de água, eu tirava. Até que eu fui conseguindo ter um controle. Então, a gente consegue ter um controle. A dica que eu dou pra vocês é, deixem a garrafinha no lugar de fácil acesso. Pra cada vez que vocês chegarem com as moedas, você estalha a garrafinha com fácil acesso pra vocês colocarem as moedas. Mas não deixem a garrafinha em lugares visíveis. Porque cada vez que você vê aquela garrafinha ali, que ela já vai ficando com a quantidade boa de moeda, na primeira necessidade que você tem, você já vai direto nela. Então, você precisa ter um autocontrole. Vai juntar aqui, sei lá, 5, 10 mil? Não sei, gente. Isso vai depender de cada um. Porque eu já vi pessoas que conseguiram, como eu falei pra vocês, meu marido já juntou bastante. E eu conheço muito as pessoas que fazem isso. Então, vai juntar o que você quiser juntar. Então, assim, aqui ó, eu coloquei uma fita adesiva, tá vendo? Nessas aqui, eu não coloquei, porque quando eu desisti da viagem, e eu não desisti de guardar as moedas, eu falei que é pra esse objeto que eu pretendo comprar, eu falei, eu já sei o que eu quero comprar. Então, essas moedas aqui foram juntadas pra esse intuito. Mas eu deixo também uma dica pra vocês, peguem uma fita assim, ó, adesiva, colem na garrafinha e coloquem uma meta do que vocês querem. Não juntem moedas só por juntar, porque aí vocês não vão conseguir nada mesmo. Pra tudo, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma meta, tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês consigam juntar as moedinhas. Se você consegue juntar as notas de 10, de 50, ótimo, gente. Gente, sigam juntando. Eu tenho uma garrafinha que tem umas moedas de 2, porque o que eu fazia? Só que ela não tá aqui agora e eu não pretendo trazer ela pra cá, tá, gente? Não vai entrar nesse vídeo porque aqui é só moeda. Eu fazia assim, juntava as moedinhas, peguei uma garrafinha dessa e colocava só nota de 2, uma só nota de 5, outra só nota de 10, 20, 50 e 100. Meu marido ria demais com a de 2, porque a primeira vez que eu abria de 2 tinha 90 reais. Eu achei que tinha um monte de dinheiro e não tinha. Então, dá pra você também juntar. Ah, outra dica que eu dou pra vocês, que eu já fiz, então, a experiência que eu já passei, não juntem notas, em dinheiro, em caixas, porque o rato pode roer, a barata pode mofar. Então, assim, procurem juntar nas garrafinhas ou se você, sei lá, tem outro lugar pra guardar. Só prestem bastante atenção nas caixas e também nesses personagens, bonequinhos de gesso, que eu também já juntei bastante e aí eu fiquei um ano inteiro juntando. Quando eu abri, tinha algumas notas mofadas. Então, depois das garrafinhas, eu optei em garrafinha. É muito barato. A gente vai lá, toma água, compra o refrigerante, toma o refrigerante, faz com a garrafinha. Se de repente a gente quer abrir, pelo menos esse dinheiro aqui, ó, não foi investido. Minha irmã mesmo, uma vez que eu falei, uma outra irmã, eu falei pra ela juntar, ela falou, ah, fica fácil pra você juntar porque você tem loja, trabalha com coisas de armarinho. Gente, isso não tem nada a ver. Porque, ó, de repente você não pega moeda diária, não pega em grande quantidade, mas as moedas que sobram do mercado, se você não vai no mercado todo dia, vai uma vez por mês, se você tá determinado a juntar, você pode pegar lá e falar assim, olha, eu não consigo tá com dinheiro guardado, 30, 40, 50 reais na minha conta, na minha mão que eu gasto. Vai lá, troca por moeda e coloca nas garrafinhas. Porque é o fato que eu expliquei, que muita gente desvaloriza as moedas. Então, aí você fala assim, ah, mas as moedas ninguém vai trocar, ninguém vai querer. Então, se você tá com uma nota de 50, de 60, a primeira necessidade que você tem, gente, você vai lá e usa esse dinheiro. Mas se tá na garrafinha, você vai pensar 10 vezes, falar, nossa, eu vou abrir. Eu já pensei essa daqui. Falei, ah, não vou juntar de 25. Aí depois eu falei, nossa, mas já tanto trabalho pra juntar até aqui, não vou abrir, não. Então, assim, a gente consegue, ó. Aqui eu já tenho algumas moedinhas que eu já vou dar início a essa daqui, ó. Porque essa daqui de 1 real e de 50 e essa daqui também já estão no limite. Essa daqui eu vou continuar colocando. Se eu não for abrir agora, vocês vão saber isso só mês que vem. Porque eu e a Rafa, a gente vai postar o ano inteiro vídeo pra vocês aqui, juntando as moedinhas, tá? Nesse desafio aí pra gente ver se realmente consegue juntar bastante. E a cada mês a gente vai tá mostrando pra vocês o que a gente já conseguiu juntar. Se a gente conseguiu muito, se conseguiu pouco, o mês que conseguiu mais. Eu gosto de juntar bastante quando eu vendo rifa. Aí eu pego o dinheiro da rifa, coloco aqui, pego o dinheiro dos chaveirinhos de crochê. Essas coisas pequenas eu tiro ali e sempre tô colocando. Às vezes eu também pego o dinheiro e falo assim, não, vou trocar. Vou no mercado, peço pra trocar 5, 10 reais e coloco aqui. Então, assim, quando a gente tem foco, a gente consegue. Então, assim, moeda, ela é dinheiro, gente. Não desvalorizem as moedas. Eu encontro moeda de 10 centavos, meu marido às vezes fala, Eu não acredito que você abaixou, eu pego. Pego, gente. Se eu encontrar na rua 5 centavos, eu pego. Trago pra minha garrafinha. Então, moeda, ela é dinheiro, ela tem o seu valor. E pode não ter valor uma única moeda assim, ó. Mas se você for passar no ônibus e a passagem for 4,40, 4,50 e você tiver 4,30, 10 centavos vai fazer a diferença. Então, assim, você não vai viajar por 10 centavos. É lamentável isso, mas é a realidade. Então, assim, moeda tem o seu valor, moeda é dinheiro. E é uma boa oportunidade de você conseguir juntar alguma coisa. Mas lembre-se, coloquem uma meta, um foco. Vou juntar 100 reais porque eu quero comprar isso. Vou juntar mil reais porque eu quero comprar tal coisa. Você consegue se você tiver determinação e parar de olhar as moedas como uma coisa sem valor. Elas têm valor e elas têm muito valor quando elas estão juntas. Então, desafio aí, juntando moedinhas, iniciando o ano, economizando. E aí, se a gente conseguir juntar, imagina a gente conseguir juntar uma garrafinha dessa por mês, gente. Uma garrafinha dessa por mês. É possível. É difícil, muito difícil, mas é possível. Imagina a gente abrir no final do ano, ter 12 garrafinhas ou a gente conseguir juntar duas, três dessa daqui. Então, assim, se vocês buscarem aqui na plataforma, tem muitos vídeos com moedas. Pessoas que conquistaram muitas coisas juntando moedas. Fica a ideia pra vocês, se você quiser participar do desafio, coloca aí, vou participar, quero participar. Se você, de repente, não quiser falar nada, mas quiser iniciar, inicia, gente. É um bom negócio. É muito bom vocês guardarem as moedinhas. E eu vou estar mostrando, eu e a Rafaela, a gente vai estar mostrando cada mês aqui pra vocês. Mês que vem, vocês vão saber se eu abri essas aqui ou não. Que estão desde agosto. Eu confesso pra vocês que eu tô com muita vontade de abrir, mas também tô com muita dó de abrir. Lutei tanto pra juntar. Ai, vai que não tem o valor que eu quero, que eu preciso. Não sei. Mês que vem, vocês vão saber, tá bom, gente? Então, esse é o novo desafio aí, aqui do meu canal, Nath Brasil, com o canal Dica da Rafa. E eu espero muito que vocês se motivem, que vocês juntem moeda. As minhas duas vizinhas aqui, clientes, viram, né? Que eu tinha falado aqui, montando um cenáriozinho. E elas já pegaram as garrafinhas, que esse vídeo era pra ter gravado semana passada. E elas já começaram a juntar moedinha. Inclusive, uma delas trazia moeda pra trocar comigo, agora não vai trazer mais. Mas é muito bom as pessoas se motivarem e juntarem. Mas se você consegue juntar as notas de 20, de 50, de 10, continua juntando as notas. Mas também junta as moedinhas, porque moeda, ela é dinheiro e ela tem o seu valor. Então, até o próximo vídeo.